A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por meio de sua pastoral universitária, organiza uma campanha de arrecadação de agasalhos para doação. A pastoral universitária trabalha na parte da arrecadação com as caixas, que são distribuídas pela faculdade, e também pela divulgação do evento para os alunos universitários. São três comunidades que a gente ajuda e são aproximadamente 100 pessoas em cada uma delas. A gente se separa em duplas, todo dia uma dupla passa para arrecadar os agasalhos e separar em uma sala para depois ser levada a arrecadação. Toda a participação comunitária vai agregando para nós, mas também para outra pessoa, e o aluno em si se realiza, porque a nossa função também não é só estudar, mas também dar um papel concreto, uma contribuição para as pessoas que estão à nossa volta, ou no nosso país, ou na nossa cidade. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Essa frase presente em Mateus, no capítulo 25, versículo 36, coloca em prática a iniciativa de arrecadação de roupas organizada pela pastoral universitária aqui da PUC de São Paulo. Na parte religiosa, a dimensão é sempre pensar no outro, lembrando que é um ato de fé, não só um ato de protocolo, ou um ato ocasional em alguns momentos, mas todo homem religioso, como todo ser humano, é chamado a fazer o bem. Renan Nievola, para a Rede Vida de Televisão.